Boa noite! É boa noite, não é, Mansão? E é nesse momento, nesse palco, nessa noite especial Nessa casa que respeita e valoriza a cultura maranhense Que nós vamos fazer uma abertura especial Carinhosa nesse momento Então eu peço o olhar de vocês nesse palco Porque nós vamos apresentar As imagens dos tonos da festa do período junino Nós vamos iniciar cantando as toadas do período junino E em seguida, o nosso show é junto com vocês Então é nesse clima que nós vamos Chamar o dono do período junino São Joelho São Pedro São Antônio E eu São Benedito Esses são os gols do período junino E moção Traz nessa noite pra vocês Alguém da beleza Já trouxe a papete Daqui a pouquinho o freelance E vamos sim Se não existisse um sol Como seria pra terra se enrecer? E se não existisse um lar Como seria pra terra se enrecer? E se não existisse um lar O homem viveria na escuridão Mas como existe tudo isso? Meu amor Eu amarece Meu batalhão Eu amarece Meu batalhão Levanta a mão Levanta a mão Meu povo de maçã Como é que a gente faz a madraca na palma da mão? Como é que é? Solta aí! Vamos lá! Se não existisse um sol Como seria pra terra se enrecer? E se não existisse um lar Como seria pra terra se enrecer? Se não existisse um lar O homem viveria na escuridão Mas como existe tudo isso? Meu amor Eu amarece Seu batalhão Te dou Mas como existe tudo isso? Eu amarece Eu amarece Seu batalhão Te dou Eu amarece Um, dois, três Lelelelelelele 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 Lelelelelelelele Toda hora, sabia, já mostrou seu canto E cantou, cantou, não foi da pindoba É hoje, chegou, prenda no rosário Feirada nunca viu tanto brilho e clareza Chegatou, levantou na ioba Já o primeiro, quem fez, foi Maracanã E foi, chegou, trabalhou na mata Entrando a calcário pro cordão e por velho Se é de prancha, vem, vem, vem Esse boi não que não chega Óbvio, Deus e São Pedro fez Esse boi chorar Levanta, come e vai Quer pro amor ver Que o boi também chora Não desistirou Que o boi também chora Essa é a minha casa também Como a de vocês? Com a mão lá em cima, minha galera de emoção Assim Mas é que o vento poliçoso A dançada, Deus te abençoe E eu ficava com os senhores No percumei me girar Mas quando o anzeiro quebrar Eu entro o rosto com a casa E a gente se enrolava Eu entro o rosto com a casa E eu ficava com os senhores No percumei me girar Mas quando o anzeiro quebrar Eu nem tô conseguindo olhar Vamos balançar Ei! Quando eu me lembro A minha nova cidade Eu tinha tudo à vontade Eu tinha brincando Eu não podia xixar Mas eu ficava Ficava com você Naquela tarde Enxorada E a tua pele Enxorada Eu não laçava Com o teclado Assim que o meu pulitoso Apressava Meus cabelos E eu ficava Assim o bicho Perfume de tirar Mas correndo O anseio quebrar Eu indo com o nosso olhar E a gente se encontrava Na areia Eu quero ouvir Fazer que o meu pulitoso Eu não trava O meu cabelo E eu ficava Com esse homem Eu não queria me tirar Com o nosso todo No anseio quebrar Por isso O nosso olhar E a gente se encontrava Na areia Com o mar Dê uma olhada